Eu Jogo Estrelas A cada riso de um amigo eu dou a mão Entre as pedras do caminho eu planto flores E faço luz se se faz escurecer Sonho bonança, vivo esperança O sol se abrindo para um novo amanhecer O amor há de brotar, há de vingar e florescer A paz há de reinar, há de espalhar o bem querer O mundo mudará, nós temos que convir É só viver para o amanhã que há de vir Em nome do Pai de todos os povos Maíra de tudo Excelso do Pão Em nome do Filho que a todos os homens nos faz ser irmãos No sangue mesclado com todos os sangues Em nome da aliança da libertação Em nome da luz de toda cultura Em nome do amor que está em todo amor Em nome da terra sem males, perdida no lucro, ganhada na dor Em nome da morte vencida, em nome da vida Cantamos, Senhor O amor há de brotar, há de vingar e florescer A paz há de reinar, há de espalhar o bem querer O mundo mudará, nós temos que convir É só viver para o amanhã que há de vir Amém Amém